Olá pessoal, chegando aqui com a questão número 4 daquela sequência de resolução de questões sobre zeros da função quadrática, beleza? Então vamos lá, qual dos gráficos melhor representa uma função quadrática em que o delta maior do que zero, ou seja, o discriminante maior do que zero, a soma é igual a zero, essa soma aqui com certeza é a soma das raízes ou dos zeros dessa função, e o coeficiente a seja maior do que zero. Bom, nós temos que analisar esses três pontos aqui, delta maior do que zero, soma das raízes igual a zero e a maior do que zero, para poder identificar qual o gráfico que representa essa função aí, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui com o a maior do que zero, toda vez que uma função quadrática tem o termo a, o coeficiente a maior do que zero, significa dizer que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, então na letra a nós temos concavidade para cima, na letra b também e na letra d também, então não pode ser essa letra c, porque a concavidade está voltada para baixo. A função que representa esse gráfico tem o termo a menor do que zero, então aqui não pode ser a resposta, pode ser a a, pode ser a b ou pode ser a letra d, beleza? Vamos observar agora esse aqui, discriminante, já fizemos aqui, então vamos analisar o discriminante maior do que zero. Toda vez que o discriminante de uma função quadrática for maior do que zero, significa dizer que nós teremos dois zeros reais e distintos, ou seja, o gráfico da função vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes, nesse caso aqui, na letra a, está tocando aqui e está tocando aqui, o que significa dizer que esse discriminante aí, ele é maior do que zero. Aqui também, está tocando em dois pontos distintos, então o discriminante aqui também é maior do que zero, beleza? Nesse caso aqui, está tocando em apenas um ponto, nesse caso o discriminante ele é igual a zero, tá bom? Então, essa letra d já vai ser excluída, não pode ser a resposta, então não pode ser a letra c, não pode ser a letra d. Ficamos apenas com a letra a e a letra b para decidir, ok? Então, o que vai fazer com que a gente encontre a resposta certa é a soma das raízes. Como assim, professor? Como é que eu vou saber a soma se eu não sei quais são as raízes? Bom, o resultado da soma eu já sei que é zero, ok? Para que eu tenha zero, essas raízes devem ser opostas, tá? Então, observe que aqui o x1 é igual a zero e o x2 aqui é um valor positivo. Se eu somar zero mais um valor positivo, o resultado é um valor positivo, ok? E não vai ser igual a zero. Então, de imediato, eu já vou saber que a resposta é a letra b. Por quê? Observe bem que esse valor aqui, em relação a zero, ele tem a mesma distância desse valor aqui em relação a zero. Então, aqui é um valor negativo, certo? E aqui é um valor positivo. Como eles têm essa mesma distância aqui, eles são valores opostos. Então, o x1 é um valor negativo, certo? E o x2 é um valor positivo e esses valores são opostos. Significa dizer que se eu pegar x1 mais x2, o resultado é zero, beleza? Então, a nossa resposta é a letra b, tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a quarta e última questão dessa sequência de resolução de questões sobre zeros da função quadrática, beleza? Tchau, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!